Esmagadora é um nome bem diferente para um episódio, mas é assim que a Zoe vai chegar nessa quarta temporada. Essa personagem chegará mais cedo em um episódio que já teve sua data de estreia revelada. Quer saber tudo o que vai rolar nesse mega episódio juntamente com algumas teorias? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Zoe é uma personagem que ainda não apareceu na série, mas já é amada por todos os fãs. Com certeza essa personagem será de grande relevância nessa quarta temporada, já que ela terá um episódio relacionado a ela. Bom, a Zoe chegará mais cedo que nós esperávamos, já que ela aparecerá em um episódio intitulado como Esmagadora, no dia 25 de março às 7h30 da noite. Esse episódio será lançado pelo Mundo Gloob, e como de costume eles revelaram dois pequenos trailers desse episódio com algumas cenas bem relevantes. E que explicam bastante sobre esse episódio. No primeiro trailer, mostra a Zoe chegando pela primeira vez em Paris e sendo recebida por Chloe. E dá pra notar que a Zoe está com uma cara muito triste. Em outro momento, essa tristeza continua, já que ela está segurando os sapatos dourados em sua mão. E muito triste é uma sacada que provavelmente é do seu quarto. E a maior cena desse trailer é quando surge uma vilã dourada, exatamente como a Chloe. Dá pra se notar que essa vilã está usando os mesmos sapatinhos que a Zoe estava segurando. E a resposta para essa vilã nós recebemos no segundo trailer, que revela muito mais informações sobre esse episódio. Bom, o segundo trailer novamente mostra a Zoe chegando em Paris e indo direto para o hotel de sua família. Vemos novamente a Chloe recebendo a Zoe após a sua chegada. Mas aqui surgem novas cenas. Vemos a Chloe indo com tudo para cima da Zoe. Será que a Chloe está com um pouco de ciúme de sua nova irmã? Em outra cena, vemos a Chloe e a Zoe chegando na escola. Vemos a Chloe puxando a bolsa de sua irmã com muita força e dando para um personagem aleatório. Em outro momento, vemos a Chloe bagunçando vários sapatos e a Zoe muito triste, indo chorar na sacada do quarto. Nesse momento, ela troca os seus sapatos por um salto alto e fica muito triste. E aqui vemos a chegada da vilã exatamente como a Chloe. Mas, infelizmente, essa é a Zoe. Vemos que ela dá um chute e consegue absorver a pessoa para dentro de seu sapato. Bom, eu acredito que os seus poderes vão funcionar com ela absorvendo as pessoas para dentro de seu sapato. E logo em seguida, crescendo, ela vai se tornar uma gigante. Como dá para acompanhar no decorrer do trailer. Bom, seguindo com o trailer, a Zoe agora como esmagadora vai atrás da Chloe para se vingar. Mas sua irmã por diversas vezes conseguiu escapar. Até que ela chega no quarto de Marinette e acaba entregando Marinette como vítima para sua irmã. E Marinette é capturada pela vilã. E assim termina esse segundo trailer. Vamos agora com as conclusões que eu consegui tirar. Bom, eu acredito que a akumatização da Zoe vai acontecer porque a Chloe vai tentar mudar o jeito de sua irmã. Tanto de se vestir ou como de agir. Querendo assim fazer a Zoe uma cópia exata da Chloe. E assim a Zoe vai ser akumatizada em esmagadora, uma cópia de Chloe. Bom, eu também acredito que nesse episódio iremos ver novamente a primeira quimbi da série. Isso mesmo, eu acredito que a Lanebug irá confiar novamente o Miraculous da Abelha para a Chloe. Eu espero que a Chloe não faça burrada novamente. Provavelmente o akuma vai estar naqueles sapatos que a Zoe estava segurando. Porque ela vai trocar os seus sapatos que ela mais ama por salto altos. Somente para agradar a sua irmã Chloe. Mas e aí, qual a expectativa de vocês para assistir esse mega episódio? Deixem aqui nos comentários. Lembrando que ele será lançado no dia 25 de março, às 7h30 da noite, aqui no Brasil, no Mundo Gloob. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, Miraculous!